Paz do Senhor, amados! Que as bênçãos do Senhor Jesus possam repousar na tua vida no dia de hoje. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo profundo para te falar. Eu também quero orar por você, por esse problema que você vem enfrentando, pela tua vida, pela tua família. Saiba que o Senhor tem a solução para todos esses problemas. Já aproveita se você não é inscrito no canal e se inscreve, ativa o sininho das notificações. Você estará todos os dias participando das nossas orações diárias. Aproveita também, antes que você esqueça, e clica no gostei para que outras pessoas que também estejam precisando de oração sejam alcançadas através da obra das tuas mãos. Saiba que o Senhor te recompensará grandemente. Vamos para a palavra do Senhor no dia de hoje que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte à palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Amados, saiba que nós, seres humanos, desagradamos muitas vezes ao Senhor. Sabe por quê? Porque a gente quer confiar na obra das nossas próprias mãos. Quando nós observamos que estamos passando por dificuldades, a nossa mente, ela fica trabalhando 24 horas para encontrar uma solução. E você fica dizendo, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver a minha situação? Com quem eu posso falar? O que eu posso estar fazendo de melhor para a minha vida? É isso que você está pensando. Mas o Senhor está te dizendo que foi Ele que te criou, que foi Ele que te formou e Ele tem a solução para os teus problemas. Saiba que dificilmente a gente pensa dessa forma. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos. A gente pode até dizer isso muitas vezes, mas o que acontece, o natural do ser humano é procurar encontrar solução para os seus problemas com a força do seu braço. E hoje o Senhor está te pedindo para que você possa confiar nele de todo o teu coração. Não confia no teu próprio entendimento, porque é o teu entendimento que muitas vezes deixa a situação de mal a pior. Saiba que não adianta você estar aqui orando, pedindo ao Senhor para resolver o teu problema e depois você ir se atravessar na frente do Senhor e tentar solucionar o problema com as tuas próprias mãos. Ou trabalha você, ou trabalha o Senhor. Quando a gente para de querer resolver o problema com a força do nosso braço, saiba que é a hora que o Senhor age. O Senhor está esperando você parar, você se aquietar. O Senhor está te dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro na hora da angústia. Foi o Senhor que te criou, que te formou, foi o Senhor, é o Senhor que permite que o teu coração esteja batendo, que os teus órgãos estejam funcionando. É Ele que te conhece profundamente e é Ele que sabe qual é a solução para o teu problema, independentemente de qual seja a área que precisa de solução. Às vezes você está enfrentando um problema de saúde e você fica, o que eu posso fazer, aonde eu tenho que ir, esquecendo que o nosso Deus é o Deus de milagres e Ele pode te curar. Instantaneamente Ele pode te curar se você confiar. Saiba que se você estiver enfrentando uma crise no teu casamento, na tua vida sentimental, saiba que é o Senhor que transforma a mente e o coração das pessoas. Não é as tuas palavras que vai mudar as atitudes das pessoas. Não é a força do teu braço que vai tentar convencer ninguém. É o Senhor que vai agir diretamente nos corações e transformar. Da mesma forma na tua vida financeira, saiba que é o Senhor que tem a solução. Não tenta fazer coisas para ficar pior, porque muitas vezes você tenta solucionar algo e você termina, acaba piorando a situação por não ter confiado no Senhor. O Senhor te diz, eu sou o Deus da multiplicação. Eu sou o Deus que traz bênçãos infinitas, inauditas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para de acreditar que pessoas ou você mesmo pode solucionar o teu problema. Confia totalmente no Senhor. Entrega tudo a Ele. A partir de hoje, aquieta o teu coração, fica calmo, fica tranquilo, porque é o Senhor que solucionará toda esta situação. É o Senhor que age na mente das pessoas, nos corações das pessoas, que age nas tuas finanças, que age em todas as áreas da tua vida quando o vendaval começa a te balançar de um lado para o outro. Saiba que é o Senhor que é o teu socorro. Confia nele. Entrega todos os teus anseios ao Senhor. Acalma o teu coração. Sente um refrigério, porque quem descansa no Senhor começa a sentir um refrigério. Você pode estar pensando que tudo está indo de mal a pior, tudo está descendo por água baixa, mas o teu coração tem que estar calmo, tranquilo, quieto, sabendo que é o Senhor, Ele chegará na hora certa. Porque a partir do momento que você descansa no Senhor, você está demonstrando para Deus que você tem fé. E o Senhor, Ele se agrada daquele que tem fé. Sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Então, se você tiver essa atitude de fé, de confiar nele, de parar de acreditar na força do teu braço, o Senhor se agradará da tua atitude e estará solucionando mais rápido do que você imagina o teu problema. Oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu hoje. que a partir de hoje, Pai, o teu servo que esteja aqui, que está aqui, orando comigo, a tua serva, que possa confiar mais em ti, Deus, que possa entender que a força do braço dele, a força do braço dela, não a levará, não o levará a lugar algum, Pai. Hoje, o Senhor está entregando esta palavra para ele, para ela, dizendo que é o Senhor que solucionará o problema, Deus, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, ainda que as coisas não estejam da forma que a pessoa gostaria que estivesse, mas o Senhor traz a solução quando o teu servo aquieta o coração dele, o coração dela e começa a confiar em ti. Porque o Senhor nos criou, nos formou, o Senhor nos conhece e o Senhor tem a solução para todas as coisas. Porém, o Senhor já falou que o Senhor só pode trabalhar quando o teu servo e a tua serva se aquieta e entrega tudo em tuas mãos. Oh, Deus, e eu quero te pedir, te suplicar, te clamar, age, Deus, na vida do teu servo, na vida da tua serva urgentemente, Pai, porque ele tem pressa, ela tem pressa, a situação não pode continuar assim e nós confiamos em ti, Deus. E neste momento, na autoridade que o Senhor me dá, eu quero repreender a fúria do inimigo, tudo o que vem para destruir, para piorar, para complicar a vida dessa pessoa, toda a força contrária que seja repreendida neste momento pelo poder do sangue de Jesus. E que o Senhor, a partir de hoje, Pai, haja diretamente no problema desta pessoa que está aqui orando comigo. Que todos os teus projetos a partir de hoje sejam colocados nas mãos do Senhor. Que todos os teus anseios, as tuas dores, as tuas preocupações sejam lançadas diretamente no Senhor Jesus. Descansa o teu coração, repousa o teu coração, porque o Senhor já está trabalhando pela tua vida. Deus te abençoe.